Coreias do Norte e do Sul vão realizar uma cimeira para discutir o desarmamento nuclear. Durante o frente a frente entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente sul-coreano Moon Jae-in, que deve acontecer de 18 a 20 de setembro, os dois vão discutir medidas práticas a serem tomadas para desnuclearizar a península, disse à imprensa o conselheiro de segurança do chefe de Estado sul-coreano. O anúncio da terceira cimeira entre as duas Coreias acontece precisamente no momento em que se registra um impasse entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos sobre o arsenal atómico norte-coreano.